Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar num verso triste de paixão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Que? Madrugada em meu olhar cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz brilho no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu vi você Sobre o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se escondido em mim Na pouco o rosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Ficando de muito Ficando de muito Ficando de muito Cô Ficando de muito Não dá mais pra ficar assim, desejos explodidos em mim Há pouco gosto do seu beijo, ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim, levou o bom que roubou de mim Me leva embora essa salmade que está me matando Continuo te amando Te amando Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Vou sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá, não dá pra esperar Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Ela vai se atrasar Ela vai tomar seu banho devagar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá, não dá pra esperar De repente o seu olhar Sobre mesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Não tenho dúvida Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenha medo Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se amanhã o seu desejo acordar 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 Não tenha medo Se amanhã o seu desejo acordar De cada novo eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou O corpo por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida Não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o teu coração chamar Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Como se fosse no papel Que voar longe vai pro céu Como há pouco sumido Como há pouco sumido Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que você mata meu coração Essa saudade, essa paixão Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais A como eu quero mais A roupa que eu quero vestir Esta noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se sempre é viva A roupa que eu quero mais Ficar sem parar A como eu quero mais Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Esta noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se sempre é viva Como se sempre é viva Ficar sem parar A roupa que eu quero mais Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Esta noite é você A roupa que eu quero vestir Esta noite é você A roupa que eu quero vestir Esta noite é você A roupa que eu quero mais Eu quero mais Estrelas Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Tem que ser muito mais que prazer 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 Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jazoo Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vicinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, ao nosso amor Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jazoo Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, ao nosso amor Não vá, não vá, não sei, viver sem o teu amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor, ao nosso amor Aprender então a dar valor, a um grande amor Aprender então a dar valor, a um grande amor Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez Final da história, você sem rumo, mais uma vez E como um rio busca um mar, você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor, como nunca fiz Perco a cabeça e queimei seu fogo Eu sem juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dormo em meus braços, faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Eu sem juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dormo em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Eu sou um pedaço de mim Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim E leva um pedaço de mim E leva um pedaço de mim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ter Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viverão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viverão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar no verso triste de paixão É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer, de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Lói demais de perder Bem medida Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor é tudo que eu quero ter Eu sou um que eu quero ter Eu sou um grande Sente sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e de perder Felicidade que sobra de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade que invade a minha vida Minha luz da manhã, minha estrada perdida Amor selvagem No sino Posso farejar Posso farejar Seu corpo quente Quero amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto tomador Da loucura do desejo Desse amor Verão no sino Posso falar Parejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar Explode uma louca paixão O coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Só assim é que eu me sinto tomador Da loucura do desejo Desse amor Desse amor De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar matreiro Aflito Procurando me encontrar De onde vem 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 Sou seu coração Sou seu destino De onde vem De onde vem De onde vem essa vontade de ir embora? Descordindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar. De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar. Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu destino, o dono do seu coração. Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu destino, o dono do seu coração. Pode ir, não me peço, sua viagem. Não esqueça, minha vida está partindo com você. Não esqueça que eu te amo por amor, te deixo ir. Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui. E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar. Desta ser, eu não deixarei de se declarar. Quando alguém falar seu nome em minha frente. Não se importe, eu nem ligo, sei fingir. Seus carinhos não são meus e por isso fico aqui. E as lembranças dos momentos que vivem. Ou mentindo pra mim mesmo que esqueci. Não esqueça que eu te amo por amor, te deixo ir. Se quiser voltar um dia. Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui. E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar. Desta ser, eu não deixarei. Desta ser, eu não deixarei. Desta ser, eu não deixarei você levar. Não esqueça que eu te amo por amor, te deixo ir. Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui. E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar. Flores vão nascendo, o sol vem aquecendo. Germinando trigo, pássaros trocam de abrigo. É primavera, é primavera. Há quem me dera, seu amor quem me dera. Sol tão castigante, desejos tão gigantes. Fazem minha sede, espreguiçada na rede. Já é verão, já é verão. Há quem me dera, pelo seu coração. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. Vento de outros cantos, sopram pelos campos. Derrubando fones, enviagadas de bolhas. Já é outono, já é outono. Há quem me dera, ser o seu dono. E chuvas envolventes, regam as sementes. Alimentando a vida, que anda tão esquecida. Alimentando a vida, pelo seu coração. Já é inverno, já é inverno. Já é inverno, já é inverno. Há quem me dera, esse amor fosse eterno. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações.